Governo Federal adota medida para restringir a exportação de seringas e agulhas. A medida foi solicitada pelo Ministério da Saúde, que está com dificuldades para obter os insumos necessários para a futura vacinação contra a Covid-19. Esse é um sintoma necessário do fracasso do Governo Federal nesse ponto logístico dos insumos da vacinação. O governo não conseguiu a compra de 300 milhões de seringas que precisaram, ficou poucos milhões a compra dele, vai ter que restringir a exportação? Está correta a medida, mas ela está correta nesse contexto de que o governo falhou severamente em se planejar.